Hora da vingança, chega um dia a cansa Ela se entregou de alma e coração Ela quis amor, ele diversão Ela não saia, nem sequer bebia Mas depois de tudo que ele aprontou Dão os tempos pra cá, a coisa mudou Ele tá desesperado, liga todo dia Ela só tá fazendo o que ele fazia Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela Deixa ela Chegou a hora, champanhe? Hora da vingança, chega um dia a cansa Ela se entregou de alma e coração Ela quis amor, ele diversão Ela não saia, nem sequer bebia Mas depois de tudo que ele aprontou Dão os tempos pra cá, a coisa mudou Ele tá desesperado, liga todo dia Ela só tá fazendo Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beijar, beijar na boca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem aí pra mais ninguém Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem aí pra mais ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela Deixa ela Hora da vingança